Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês, enfim, como que eu faço a papinha doce da Alice, tá? De frutas. Antes de começar a mostrar pra vocês, eu quero dar algumas dicas. Essa receita, importante dizer, não é da minha autoria. Eu peguei a ideia num canal de uma grande amiga minha, Karina. Um beijo! Eu tenho certeza que ela tá vendo, porque ela vê todos os meus vídeos. Eu amei a ideia, eu achei maravilhosa a ideia. Desde o dia que eu vi, eu nunca mais parei de fazer. E a Alice gosta muito, ela come muito bem, tá? Então, eu ainda não fiz, assim, experiências com frutas diferentes. Eu faço geralmente com banana, maçã, mamão e pera, que são as quatro frutas que a Alice mais gosta. Que são as básicas, que os pediatras sempre indicam a gente começar, né? Existem frutas que dá pra fazer isso também. Eu ainda não fiz, tá? Tem diversos tipos de receitas. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar vários tipos. Eu até preciso pesquisar mais pra tentar dar algumas frutas diferentes pra Alice. É que a Alice, eu não sei se eu já comentei com vocês, ela tem um probleminha de não aceitação de coisas muito ácidas. A laranja eu não posso dar pra ela, porque ela fica com... Não sei, dá alguma coisa na barriguinha dela que ela não fica legal, ela fica com dor, ela fica enjoada. Então, eu não posso dar coisa muito ácida pra ela. Deve dar alguma indisposição na barriguinha dela. Então, eu geralmente eu dou com essas quatro frutas. A ideia dessa papinha, gente, é vocês não desperdiçarem as frutas que vocês têm em casa. Porque, geralmente, a banana é aquela coisa. Não sei que banana que vocês costumam comprar. Eu compro tanto a banana nanica quanto a prata. A Alice come das duas. Tem gente que é contra da banana nanica pra beber. Eu não vejo porque não dá, porque ela é até mais doce. A Alice aceita super bem, come até melhor do que a banana prata. Então, a banana é aquela fruta que estraga muito rápido. Então, o que vocês fazem com aquela fruta que tá toda pintada? Vocês vão jogar fora? Não, não vamos jogar fora. Vamos fazer a papinha. Então, gente, depois dessa receita, eu tenho certeza que vocês não vão mais dispersar nenhuma fruta. Mamão, banana, são frutas que se perdem muito rápido. Pera também, se vocês deixarem fora da geladeira, elas amadurecem rápido. Então, o legal é que com essa receita vocês não vão mais perder. A papinha fica super consistente, como vocês vão observar. Vocês podem colocar, de repente, uma peca de bananas e dar poucos potinhos. Porque é uma papinha bem concentrada. Então, o bebê de vocês, além de ficar super alimentado, vocês vão perceber que é uma coisa muito saudável. E eles vão aceitar super bem. Fica muito parecido com a papinha da Nestlé. Fica bem gostosa. A Alice ama, ama, ama. Eu já reparei que ela prefere até a papinha do que a fruta natural. Que, na verdade, não é muito certo, tá? Mas quebra um belo dungalho, por exemplo, quando vocês vão almoçar fora, vão sair. E, de repente, para não sair da roxina do bebê, vocês querem levar a fruta? Leva essa, entendeu? Vocês podem congelar, vocês podem deixar por mais ou menos uns dois dias na geladeira. Eu não deixo mais que isso, tá? Se vocês não forem consumir em dois dias, congela. Já congela fresca, que é para não ter problema. Congela, de preferência, no potinho de vidro. Eu aconselho. Porque o potinho de vidro, ele não guarda cheiro, não guarda cor, nem nada. Então, ele é mais higiênico. É bem melhor, né? E é melhor para congelar. Eu prefiro. Então, se vocês tiverem as potinhas da Nestlé, legal. Se não tiverem, tem várias dessas lojinhas baratas de R$1, tem potinho de vidro. É muito legal vocês colocarem lá, tá? E é isso, gente. Aproveitem a receita, aproveitem as dicas. Façam para o bebê de vocês e me contem o que vocês acharam. Dê um curtir aqui embaixo se vocês gostaram. Me conta como foi a aceitação do bebê de vocês. Porque desde que eu comecei a fazer isso, a Alice tem aceitado super bem a fruta. Ela come até às vezes duas vezes por dia. Uma vez de manhã, uma vez à tarde. E é uma maneira do bebê de vocês comerem aquele docinho que eles tanto gostam. E, ao mesmo tempo, comer uma coisa saudável, sem conservante, sem química, tá? Não sou contra as papinhas da Nestlé. Não sou. Eu acho que quebra um belo de um galho. Mas é aquela coisa, gente. Não todo dia, né? É uma coisa, assim, eventual, tá? Todas sabem que eu não sou radical. Eu pretendo dar de tudo um pouco para a Alice. Tudo com moderação. E não na hora que ela quer. Na hora que eu acho que tem que ser dado, tá? Tudo tem seu tempo, né, gente? Tudo tem o tempo certo. E é isso. Vamos deixar de blá, blá, blá. Vamos fazer a receita. Acompanhem. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar que eu vou estar aqui para responder para vocês. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Um beijo. E aproveitem. Tchau. Vamos lá, então, pessoal. Aqui estão os ingredientes que a gente vai precisar para fazer a papinha de frutas. Igualzinho da Nestlé. Aqui está o mamão. Hoje eu vou fazer de banana com mamão para vocês verem. Então, aqui está o mamão já. A polpa do mamão. Eu cortei o mamão no meio. Tirei o... Tirei os caroços. E raspei com a colher. E por isso que ele está mole assim, tá? Banana. Essa daqui é a banana prata. Vocês podem fazer também com a banana nanica. Eu sempre fiz com a nanica também. Para mim, segundo os pediatras, a banana prata não é tão digestiva. Perdão. Ela é mais digestiva do que a banana nanica. E ela dura mais. Essa minha, ela já está no ponto. Ela está bem madura já. Está bem legal para fazer papinha. Então, eu gosto de fazer mais ou menos nesse ponto. Essa aqui está um pouquinho passada já. Eu vou... Na hora que eu abrir ela, eu vou ver se dá para aproveitar ela ainda. Esses são os potinhos da Nestlé. Tem os maiorzinhos, que são de sopa. E esses daqui, os menorzinhos de fruta mesmo. Eu... Eu coloco tanto nos maiores como nos menores. Vai depender da quantidade de fruta que o bebê de vocês costumam comer. A Alice, ela come um desse cheio. Então, esse pequenininho acaba sendo pequeno. Porque ela gosta bastante, tá? Então, vamos precisar também do mixer, tá? Antes que vocês me perguntem, esse é da Fun Kitchen, do Shoptime. Como muitas já sabem, eu sou fanática pelo Shoptime. Tanto tem um monte de produtos do Shoptime. Então, vamos precisar do mixer. Do copo do mixer. Vamos precisar de uma peneira. Ou coador, como vocês preferem. Uma panela. Muitas vão me perguntar. Raquel, você separa a panela para o bebê? Para a Alice? Gente, separava. Não separo mais. Agora eu cozinho numa panela comum. Quem tiver uma panela separada, ótimo. Pode fazer na panela separada. Façam de preferência numa panela que não dê gosto. O ideal é fazer numa panela de... Ai, meu Deus, fugiu o nome agora. Aquelas de ágata, né? Que eles falam. Tem quem prefira fazer na panela de inox. Eu não acerto na panela de inox. Eu prefiro fazer nessa mesmo. Tá? Tem gente que faz em panela de vidro. Gente, vai de cada uma. Eu faço nessa panela mesmo. Comum mesmo. Aqui é onde eu vou colocar as bananas, gente. Que eu vou picar. Não dá para falar. É... E picar. Então eu vou... Eu vou picar essas bananas aqui. Vamos lá. E pessoal, eu tive que interromper a gravação porque a Alice acordou. Eu vou dar mamar para ela. Mas antes eu quero mostrar para vocês aqui a banana já picada. Tá? Lá vamos nós para o meu super fogão. Eu vou colocar aqui um pouquinho de água para cobrir. Importante dizer, pessoal, a água filtrada, tá? Muito importante. Eu sempre faço com água filtrada. Porque a gente não conhece direito a procedência da água das nossas casas, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso com uma mão só. Mas vamos tentar. Vou até pegar aqui uma outra colher. Fazer tudo ao vivo é uma maravilha. Vamos lá, Sam. Vamos ver se eu não vou fazer sujeira. Vamos colocar aqui um pouquinho de mamão. Mais um pouquinho. Gente, eu não vou colocar tudo. Eu vou guardar esse mamão para fazer com maçã, tá? Que eu também misturo. Aqui tá. Gente, é banana picada, a polpa do mamão e água filtrada. Mais nada. Eu não coloco açúcar, não coloco nada, tá? Vamos ligar aqui. Eu ponho fogo alto, mas o importante é colocar fogo médio, né, gente? Eu tenho mania de fazer tudo no fogo alto. Eu não aprendo. Tá? Aqui a gente mistura um pouquinho. Como as minhas panelas são de teflon, gosto muito de fazer com essa colher aqui. Vamos deixar cozinhar mais um pouquinho e eu já volto para mostrar para vocês. Gente, cinco minutos depois. Vamos lá, vamos desligar o fogo. Tá vendo? Já tá bem macio. Tão sentindo o cheirinho? Se desse para sentir, né? Tá um cheiro de banana cozida. Claro, né? O que mais poderia ser? É banana cozida? Tá vendo? Tá bem macia. Esse é o ponto. Tá? Dissolveu bem o mamão. Na verdade, é mais para dar um gostinho, para dar uma corzinha. A Lissa, ela anda recusando o mamão, então é a maneira que eu uso dela, que eu encontrei dela comer mamão. É no meio da papinha. Bom, eu não vou conseguir fazer com o mamão só, vou ter que parar de novo. Vamos coar essa água agora, porque como a banana é uma fruta que ela absorve muita água, então se vocês baterem do jeito que tá aqui, vai virar uma coisa rala, entendeu? Então a intenção é ele ficar um pouquinho mais consistente. Então primeiro a gente vai escorrer essa água aqui. Vamos ver se dá certo. Fazer com o mamão só. Já escorri toda a água da banana. Vamos colocar agora dentro do potinho do mixer. É um pouco difícil. Vamos desenvolver essa habilidade de fazer as coisas com uma mão só. Não tá dando certo, como vocês podem ver. Eu tenho que arrumar um outro jeito. Eu tô precisando de um assistente pra segurar a câmera. Alguém se habilita? Vamos lá. Mais um pouquinho. Vamos apertar um pouquinho aqui. Vamos lá, vamos lá. Só mais um pouquinho. Mais uma. Eee, vamos lá. Consegui. Vamos tirar isso de cena pra não me atrapalhar. Aqui está, pessoal. Agora a gente vai passar no mixer. Novamente vamos lá com uma mão só. Tô desenvolvendo a minha habilidade de fazer as coisas com uma mão só. Vamos pegar o mixer. Erro de gravação, pessoal. Tava ligado. Opa! Não vou editar isso. Pra vocês darem risada também. Vamos lá. Vamos trocar a mão. Destra não dá muito certo, né, pessoal? Vou fazer tudo com a mão só. Com a mão direita. Não adianta. Vamos mixar. Eu acho que vai fazer um barulhão. É melhor interromper, pessoal. Pessoal, já passei no mixer. Como vocês podem ver. Ficou igualzinho. Tá vendo? Ficou um creminho. Bem gostoso. Bem consistente. Porque eu escorri toda a água, como vocês podem ver. Então ficou bem gostoso. Bem legal. Agora a gente vai colocar nos potinhos. Certo? Vou colocar nos potinhos porque definitivamente não dá certo fazer nada com uma mão só. Eu vou colocar e já mostro pra vocês. Com o auxílio da colher. Vou colocar dentro do potinho. Já mostro pra vocês como é que ficou. Tá? Está prontinho. Pessoal, só deu três potinhos. Mas esse grandão aqui, pode ver que ele tá bem cheio. Ele equivale a dois desses pequenininhos. Eu coloquei uma quantia maior. Porque de repente um dia que ela tá com um pouquinho mais de fome. Tá? Dá um pote grande desse. Dois pequenininhos. Aquela quantidade de banana. Não me recordo agora quantas eram. Depois quando eu rever o vídeo eu vou... Eu conto. Como vocês podem ver. Ficou bem parecida com a da Nestlé. Muito mais saudável. Sem conservante. Sem química. Sem nada. Sem açúcar. Tá? Eu não sou aquelas mães neuróticas de... Ah, não pode dar açúcar. Se tiver que dar açúcar eu dou. Tem quem prefira sem açúcar. Claro, é mais saudável. Sabemos que é mais saudável. Nada contra quem coloca algumas colherzinhas de açúcar. Eu mesma já coloquei. Mas geralmente eu faço sem. Porque o mamão ele já é doce. Então ele já dá o doce que o bebê precisa. Já é uma... Vocês podem usar como sobremesa. Pode substituir como uma fruta. Enfim, a maneira como vocês acharem melhor. Quando eu vou sair no horário da rotina da Alice que ela tem que comer a fruta. Eu levo um potinho desse. Claro que eu prefiro dar a fruta em natura pra ela. De preferência a banana. Que é uma coisa que ela gosta muito de comer amassada com um pouquinho de aveia. Que eu costumo dar a ela. Mas assim ela come melhor. E essa é a maneira também mais fácil. Como eu já disse. De... A gente não perder as frutas, né? Porque banana é uma coisa que amadurece muito rápido. Então... Fazendo dessa forma. Não perdemos as bananas. Não perdemos as frutas. O mamão que eu tinha. Eu nem mostrei pra vocês. Porque ele já tava ficando bem maduro. Eu já comecei a fumar direto com... Só com a polpa. Vocês nem viram. Nem chegaram a ver como é que tava o meu mamão. Eu achei até que não ia conseguir aproveitar. Mas deu pra aproveitar. O cheiro dele tava bom ainda. Bom entre aspas. Porque eu particularmente odeio mamão. Mas eu não sou parâmetro. Então... É isso, pessoal. É assim que fica a papinha pronta depois. Ela tá bem quente. Tem pessoas que preferem já congelar assim. Quente. Tem gente que espera esfriar um pouquinho. Fica a critério de vocês. Eu costumo colocar quente mesmo. Tá? Eu vou colocar um só na geladeira pra ela poder comer amanhã. E as outras duas eu vou congelar. Porque eu tenho outra de maçã pra ela comer amanhã. Então é... Eu assim... Pessoal, na geladeira eu deixo no máximo dois dias. Eu não deixo mais que isso. Não sei dizer pra vocês por quanto tempo é o ideal deixar na geladeira. Tá? O ideal seria vocês congelarem pra ficar sempre fresquinho. Vocês tiram só algumas horas antes de oferecer pro bebê. E pronto. É como se tivesse fresquinho também. Eu sou super a favor do congelamento. Como vocês já puderam reparar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.